Já chegou a noite, o sol já se foi, os medos voltaram, a alegria cessou E quando a luz brilhava, meus pés na areia andavam, e sonhos que um dia eu sonhei No meu coração pulsavam, eu estava seguro que o céu eu iria tocar Confiei em meus braços, na força do meu andar Por um momento eu esqueci, que pra chamar sua atenção, não é preciso subir Preciso me humilhar E quanto mais eu desci, mais perto eu fiquei de ti Enquanto eu me ajoelhava, no céu eu tocava Toda vez que eu chorar, viras me consolar Entre os pés é lugar mais alto pra cestar Já chegou a noite, o sol já se foi, os medos voltaram, a alegria cessou E quando a luz brilhava, meus pés na areia andavam, e sonhos que um dia eu sonhei No meu coração pulsavam, eu estava seguro que o céu eu iria tocar Confiei em meus braços, confiei em meus braços, na força do meu andar Por um momento eu esqueci, que pra chamar sua atenção, não é preciso subir Preciso me humilhar Preciso me humilhar E quanto mais eu desci, mais perto eu fiquei de ti Enquanto eu me ajoelhava, no céu eu tocava Toda vez que eu chorar, viras me consolar Entre os pés é lugar mais alto pra cestar E quanto mais eu desci, mais perto eu fiquei de ti Enquanto eu me ajoelhava, no céu eu tocava Toda vez que eu chorar, viras me consolar Entre os pés é lugar mais alto pra cestar O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões Em sua palavra, meditarei E seguirei teus caminhos Jesus Seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei E seguirei